2024 será um ano desafiador para o Lula. Três grandes vitórias da direita no dia de ontem, quando tudo parece perdido, mas não está. Nós temos que celebrar e entender que a vitória vai chegar para o povo brasileiro. Eles agora, a esquerdalha, eles estão no poder, se sentem contentem, mas quem rir por último, rir melhor. E nós iremos vencer esse jogo. E eu quero falar para vocês dessas três grandes vitórias. No dia de hoje, eu quero fazer cinco vídeos. Quero fazer um desafio para vocês. Eu vou fazer cinco vídeos hoje e quero que você assista todos eles. Quer dizer, cinco só nesse canal. Sem contar que faremos a live às 15 horas e mais vídeos nos outros canais. Mas nesse canal vão ser cinco vídeos. Eu quero ver quem irá assistir todos os cinco vídeos do dia de hoje. Vamos ver se você entra nesse desafio para você fazer isso. Meu nome é Fábio. Se você não está inscrito, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque vamos fazer cinco vídeos. Temos muita coisa para falar no dia de hoje. Vamos entrar direto ao assunto e explicar para vocês das três grandes vitórias. Na verdade, ontem nós tivemos tantas vitórias que eu vou fazer uns cinco vídeos. Só para você entender. Mas vamos lá. Carol De Tone vai comandar a poderosa CCJ na Câmara Federal. O Partido Liberal confirma a catarinense na presidência da Comissão Constitucional e Justiça, a mais importante da Câmara dos Deputados. Fábio, por que essa CCJ... Fábio, explica para mim. Por que essa CCJ é tão importante? Porque todo projeto... A pessoa faz um projeto. Até mesmo o povo pode fazer um projeto de lei. Esse projeto de lei dos deputados, do povo, antes deles serem votados, eles são levados à CCJ. A não ser que houver algum tipo de emergência, etc. Eles inventam umas histórias. Mas vai até a CCJ. A CCJ é aquele lugar que eles olham para ver se o documento é constitucional. Às vezes a lei soa muito boa, mas não é constitucional. Então eles não podem. Tem que mudar. Ele tem que botar na Constituição. A lei tem que ser de acordo com a nossa Constituição. Senão a lei não funciona. Mas o que quer dizer isso, cara? Isso é política. Política é briga. Quer dizer que a lei pode até ser constitucional, mas se a lei for uma lei bosta, a CCJ, a Carol, pode simplesmente engavetar. Engavetar. Por exemplo, digamos que ele faça uma nova lei para a censura. Chegando na mão da Carol, ela bota na gaveta e não passa. Então, digamos que eles fazem uma lei boçal, como várias que o Lula quer fazer. Ela chega ali e bloqueia. Assim de simples. Então ela pode passar as leis que são boas e pode barrar as leis que são ruins. Pode fazer esse tipo de trabalho para complicar, ou seja, melhorar o Brasil. Porque isso aqui é verdade. Quando a gente contraria o Lula, o que nós estamos fazendo é ajudar o Brasil e indiretamente ajudar o Lula. Porque se deixasse o Lula fazer as merdas que o Lula está fazendo, o Brasil já teria virado um terceiro mundo. Um terceiro mundo já é, né? E virado uma Venezuela. mas o nosso deputado, os nossos senadores, não permitem isso. Então essa é a luta. Agora, nós temos que entender uma coisa. Fábio, explica pra gente. Como que o PL conseguiu isso? Eles tinham negociado com o PT. O PT ficava esse ano, ano que vem o PL. Essa era a negociação. Mas aí o Planalto, né? O Lula ficou pedavido. O Lula não queria. E começou uma briga. Houve uma briga entre o PL e o Centrão. E o PL ganhou. Olha, eu quero ser bem honesto com você. Não se ganha esse tipo de batalha. Se nós ganhamos essa batalha, ela teve um preço. Qual foi o preço? Na minha opinião, ninguém está falando de nada. Ninguém ouviu falar de nada. Mas acredito eu que possa ser uma negociação para o presidente da Câmara. Ou seja, para que o PL apoie o candidato do Lira para a Câmara, para presidente da Câmara, em troca da CCJ. Quer dizer, é uma coisa complicada, mas a política é isso. Você quer algo grande, você tem que doar algo grande. Então, acredito eu posso estar errado, porque não saiu em nenhum lugar, ninguém ficou sabendo. Então, mas quando você olha, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa. E você sabe que o Centrão está com muita força. E para o Centrão dar todo esse poder para o PL, certamente houve um toma-lá-da-cá. Certamente houve uma negociação. Então, a gente precisa entender isso. Vamos lá na nossa segunda grande vitória de hoje. Olha isso. Tereza Cristina, quem é que conhece a Tereza Cristina, bota eu, oi, bota aí, será relatora da PEC dos mandatos do STF no Senado. Olha isso. O texto que limita o mandato de ministros em oito anos estará na Comissão da Constituição e Justiça, na Casa, sem prazo para entrar em discussão. De autoria do senador Plínio Valério, a PEC de 16 do 19 quer estabelecer também, quer um prazo de até 30 dias para que o presidente da República indique um novo ministro quando houver uma vaga disponível, para que não haja longos períodos de vacância. Então, a mesma coisa que aconteceu com o Dino. O Lula escolheu o Dino e demorou pra caramba. Então, vamos explicar pra você rapidamente o que nós estamos falando aqui. Vamos lá. Eles querem colocar um período para o juiz da Suprema Corte. Em vez do juiz entrar e ficar ali pra sempre, até morrer ou até se retirar aos 75 anos de idade, o juiz teria mandato. Ele teria um mandato de oito anos. Mas agora, pessoal, toda essa PEC, ela entra na CCJ, eles analisam, depois ela vai pra votação e na votação eles trocam, tá? Muitas coisas trocam. Mesmo na CCJ, tal, isso aqui não tá legal, volta, volta e fica fazendo essa troca até achar algo que eles concordam. E também, votando, eles trocam muitas coisas. Então, nós estamos falando de oito anos de mandato, pode ser reduzido pra quatro, pode ser levado pra seis, ou seja, pode muita coisa acontecer. Pode colocar esse negócio de, olha, se não chegar em 30 dias, esquece o presidente, nós no Senado vamos escolher. Algumas pessoas falam, Fábio, eu acho que nós deveríamos votar para um juiz da Suprema Corte. Olha, eu acho que não há necessidade. Se nós passarmos uma PEC aonde o juiz, ele vai ser juiz somente por quatro, seis ou oito anos, não precisa mais votar. Se o juiz fosse ficar na corte para a vida toda, aí eu acho que o voto seria muito mais importante do povo votar, o povo escolher os juízes, né? Eu acho que seria importante isso. Mas como vai ser? Como um senador, ou até menos? Então eu acho que a gente pode passar esse negócio de votar pra eles. Vamos ficar de olho nessa PEC, botar um limite em cada juízes. O que você acha, pessoal? Você concorda ou você discorda? Quem gostaria, vá no comentário e diz pra mim. Qual a sua visão? Quatro anos? Seis anos? Oito anos? Você acha que o povo deveria votar e escolher o juiz da Suprema Corte? ou agora que já vão ser... Isso aqui não quer dizer que vai passar, né, pessoal? A gente tá falando de uma PEC. Na PEC, já tem oito anos. Por isso que eu falo que colocar na PEC votação não faz diferença. Agora, vai passar e não vai passar? Vamos ver. Vamos batalhar. Porque o que a gente quer é exatamente isso. É que o Senado faça, que a Câmara faça, e aí a gente vai ver o que vai acontecer com a Suprema Corte. Se eles vão bater de frente ou não com esse negócio. Dizer que é inconstitucional e dizer todas essas maluquices, né? E a terceira grande vitória é do nosso querido o Nicolas. Meu amigo, isso é bombástico. Isso fez a esquerdalha tirar o short pela cabeça. Você viu a esquerdalha tirando o short pela cabeça? Não aceito, não aceito, não aceito. Ele é malvadão, malvadão, malvaldão. Nicole, não! Nicole, não! Já estão chorando. Por quê? Porque o Nicolas é sensacional. E ele simplesmente não vai permitir que eles continuem destruindo a nossa educação. Não vai permitir isso. O Nicolas é um cara muito sábio. É um cara que realmente... Cara, o cara tem futuro. E ele está vendo o que está acontecendo. Foi estratégico. E não somente isso. A gente tem mais coisa aqui que eu vou mostrar para você. dessa do Nicolas, que foi, cara, sensacional. Que vitória. Que coisa sensacional. Eu falo para vocês, pessoal, não está perdido. Quando tudo parece perdido, não está, pessoal. Nós iremos vencer. Pessoal, para de dar ouvidos profetas do caos. Vamos acreditar nesse nosso Brasil. Eu disse para você na live de ontem que em 10 anos, porque o nosso canal, nós visamos, é médio, longo prazo. Em 10 anos, em 10 anos, nós poderemos ter a maioria no Senado, a maioria na Câmara, um presidente de direita e escolher cinco ministros para o STF. Sendo que a maioria no Senado, a gente pode impeachment um juiz. adivinha quem? Quem? Quem seria impeachment? Quem? Adivinha você? Porque em 2026, nós teremos 54 cadeiras para eleger senadores. Se a gente pega 30, a gente já tem suficiente para impeachment um ministro da Suprema Corte. Bem simples assim. E aí, nós teríamos a capacidade de escolher seis. Já temos dois. Seriam oito juízes. Oito juízes. Você pode falar, mas Fábio, o André Mendonça dando muito mole, o Cássio Nunes fez uma cagada no dia de ontem. Vou fazer um vídeo sobre isso. Não esqueci o Cássio Nunes, não. Vou fazer um vídeo sobre isso. Mas, quando você tiver cinco de direita, o Cássio Nunes e André Mendonça, ou seis de direita, Cássio Nunes e André Mendonça irão apoiar esses. Porque eles vão para onde a onda está batendo mais forte. Essa é a grande realidade. Vamos lá. Nicolas Ferreira no comando da educação trava em instalação de comissões. Olha isso aí. Deputado foi a escolha da bancada do PL para comandar a comissão de educação na Câmara dos Deputados e gerou protesto, gerou choradeira. A escolha do deputado federal Nicolas Ferreira para presidir a comissão de educação na Câmara dos Deputados gerou conflito entre os parlamentares. O impasse adiou a instalação das comissões prevista para começar às 15 horas nessa quarta-feira. O comando das comissões da Casa foi definido em reunião de líderes com o presidente da Câmara Arthur Lira na terça-feira. O nome do Nicolas foi escolhido pela bancada do Partido Liberal para liderar o CE. Membros do Partido Liberal ouvidos pelo Metrópolis insistem que a sigla não vai abrir mão da indicação de nomes polêmicos como Nicolas para educação e Caroline Tone na Comissão de Constituição e Justiça. Além da CCJ olha só pessoal tem mais vitórias além da CCJ o PL estará estará à frente de outros colegiados importantes da casa comissão de educação relações exteriores o Lula só fala merda então relação de exteriores é importantíssimo a defesa nacional importantíssimo o Lula não se preocupa com a defesa nacional esporte e previdência assistência social infância adolescência e família só coisas que realmente só a direita se importa o partido também negociou com a União Brasil a presidência da Comissão de Segurança Pública que deve ser chefiada pelo deputado Alberto Fraga sensacional precisamos segurança e Lula parece que torce para os bandidos já a federação do qual o PT faz parte com o PC do B e PV comandará a Comissão de Saúde estamos ferrados com a saúde esquece a saúde tomara que você não fique doente esses dias de fiscalização financeira estamos lascados controle fiscalização imagina de direitos dos manos minorias igualidade racial uma loucura total houve um acordo para que as duas maiores bancadas da Câmara alternassem a liderança da CCJ o PT comandou o colegiado em 2023 mas de perspectiva deputado bolsonarista Carolina Tony assumir o comando neste ano o que acontece pessoal eu continuo acreditando que nada disso é grátis então certamente na minha opinião houve uma negociação com o Centrão com o Lira aonde o Lira pede apoio ao PL para que o PL possa ajudar na eleição do escolhido do Lira eu acho que isso está acontecendo acho que é válido eu acho que é bom é bom porque de qualquer jeito seria dificílimo a gente conseguir colocar um presidente da Câmara no PL seria dificílimo então o Lira já tem a sua escolha certamente o Lira negociou com o PL e falou olha vocês apoiam o meu candidato eu já não preciso mais do PT o PT vai trazer o candidato deles a gente ganha do candidato do PT nós viramos uma oposição verdadeira e aí o jogo vai para frente eu acho pessoal que com essa mudança eu acho que o ano será desafiador para o Lula eu acho que o Lula terá muita dificuldade de implementar o comunismo no Brasil muitas dificuldades em implementar as suas leis nojentas as suas as suas leis que podem destruir o Brasil será muito mais difícil eu acho que a direita está indo muito bem foram grandes vitórias esse ano está de parabéns e você tem que comemorar essas vitórias tá bom então Deus abençoe todos vocês daqui a pouquinho vamos pegar o vídeo número 2 olha que nós teremos 5 vídeos vamos falar dessa grande vitória de hoje vamos falar da grande vitória o Alexandre de Moraes finalmente levou uma derrota olha eu falei mó besteira na live de ontem falei que era Minas Gerais tá bom falei besteira Espírito Santo o pessoal do Espírito Santo 24 a 4 votou contra o Alexandre de Moraes rasgou o Alexandre de Moraes no meio muito bom vamos falar sobre isso vamos falar sobre o Cássio Nunes maior cagada da história vou explicar pra você e vamos falar de mais coisas 5 vídeos hoje então vamos fazer esse propósito de assistir os 5 vídeos hoje Deus abençoe você te vejo no próximo vídeo que vai começar logo logo abração galera te vejo às 15 horas na nossa live que falaremos de tudo eu vou falar sobre o Cássio Nunes que vai começar que vai começar